Olá, sejam bem-vindos a mais um programa. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos refletir num versículo que é bem conhecido, um versículo que às vezes é muito falado, muitas vezes citado, que é a 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nos diz, né? Orai sem cessar. Então, eu fico pensando, com a intensidade e a quantidade de vezes que falamos e citamos e pensamos nesse versículo, se assim praticássemos, a oração seria algo satisfatório. Então, orar sem cessar. Então, esse versículo está nos dizendo que devemos orar sem parar. É isso que quer dizer, sem cessar. Então, muitas pessoas têm esse questionamento, né? Mas então, eu tenho que estar sempre orando? Como que eu vou ficar sempre orando? Não, a nossa vida, ela deve ser uma vida de oração. Então, devemos estar sempre ouvindo a Deus através da sua palavra e devemos também estar sempre buscando uma intimidade diante de Deus, que é conversando com Ele. Então, a oração é nada mais, nada menos que nós sabemos que é uma conversa com Deus. E o interessante é que, na guerra, os exércitos se enfrentavam e um ficava soltando o tiroteio, soltando todo o seu ataque contra o inimigo e eles ficavam quietos. Aí, o capitão desse exército falava, cessar fogo, porque não tinha o quê? Movimento, não tinha reação nenhuma. E, com isso, é o que que acontecia? Para poupar munição, ele cessava fogo. Só que, o que acontecia na guerra? Quando ele cessava fogo, aí o inimigo atacava. Então, é exatamente isso com nós nos dias de hoje. O inimigo, ele espera quando nós cessamos de orar para nos atacar. Então, quando cessamos, o inimigo ataca. E, por isso, devemos ter uma vida de oração. E, na palavra de Deus, nós temos diversos exemplos de homens que viveram uma vida de oração, tiveram uma vida de oração. Davi é um grande exemplo para nós, um homem que estava sempre buscando estar na presença de Deus por meio de oração. E o outro maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Ele teve uma vida de oração aqui na Terra. E, se nós pensarmos, analisarmos, se o Senhor dos senhores, mestre dos mestres, se o Rei dos reis, santo dos santos, viveu uma vida de oração, imagine nós, se nós ficarmos sem ela. Então, nós precisamos, sim, orar realmente sem cessar. Devemos demonstrar nossa dependência e confiança em Deus através da oração. Então, que eu e você não possamos cessar para que o inimigo ataque. Então, que estojamos sempre, constantemente, a oração. Que nossa vida seja uma vida de oração e que Deus nos abençoe.